Tá osso galera, tá osso, olha, olha. Meu Deus do céu, péssimamente mal, né? Péssimamente mal. Será que vai sair, vai sair a, é, vai ter que ficar assim mesmo, beleza. Vambora, vamo que vamo. Vambora. As microfonias aí, ó. Tô falando, né? Nossa, ai meu Deus do céu, tá difícil, tá difícil. Ai, vamo assim mesmo, né? Vamo arregaçar essa bagaça aí. Vambora. Vai do nada, galera, ó. Não vou nem falar nada, porque... A perna dela, ó. Trimilic. 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 Valeu, cara. Tá meio embaçado aqui pra mim hoje essa live, mas vambora, velho. Parece que não tá meu... Tô no esquema de fazer live com o Xbox, cara. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não dá para matar não, o padaço não. Beleza, mais um para a coleção. Só uma agora. Boa! Mate cinco inimigos enquanto eles procuram por você. Pronto, acabei. Estão mortos. Estão mortos. Você não é páreo para mim, é isso? Que legal! Achei que tinha acabado esse seguro. Eu sou uma. O que pode fazer? Que legal! Isso é ridículo! Olha os caras todos acumulados ali, velho. A Lara também é cruel, né? Cristiano, velho, nova geração dos games. Boa tarde aí, meu rei. Deixando meu like, limpando a casa aqui. Quando der eu volto. Beleza, Cristiano! Obrigado, cara! Obrigado pela presença aí. Sempre inusitada, cara. Presença fiel, Cristiano. Tamo junto, cara. Caiu a live, hein? Você viu lá, velho? Todo dia tá assim. Descobri o que que é o headset. Headset podre. Tem que comprar um pro Xbox mesmo. Tem esse aqui, mas esse aqui é bem vagabundo mesmo. É o daquele do... Que vem no... Que vem no videogame, sabe? Agora, você tá bem? É, tem uma base da Trindade aqui. Ei, Jonah, eu... Por que houve aqui? Eu disse pra não quebrar nada. Abby, eu posso explicar. Já falo com você, Lara. Não faço nenhuma loucura. Alguma ideia de por que estamos isolando tudo? Porque o comandante Hork mandou assegurar o perímetro. Ninguém entra ou sai. Eu sei disso, gênio. Mas sabe por quê? Os que sabem ganham mais do que eu. Quando a equipe de reconhecimento chegar, talvez nos contem algo. É, né? Que vem, que vem. Pode! 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 Tchau, tchau. Por venir aqui é o comandante Horker. Conseguiram isolar tudo? Quase lá. Todos os pontos de acesso estão cobertos e a maior parte das barreiras estão prontas. Quase lá não é o bastante. Asegurem o perímetro e se certifiquem de que está totalmente isolado. Sim, senhor. Se me permite, senhor, o que está acontecendo? A equipe de reconhecimento está a caminho. Desligo. Não sejamos negativos. Talvez esteja tudo bem. Sangue inicial. Realiza uma eliminação furtiva de uma parede de lama. Ela é muito sanguinária, Lara, né, cara? Preguiçoso da porra. Agora eu tenho que fazer tudo. Tem algo suspeito aqui. Pasculhem a área. De cima a baixo. Droga, ela está nos caçando. Entendido. Encontraremos quem fez isso. Eu preciso. Enemigo! Envazardou! Tem que estar por perto. Estamos sofrendo perdas. Envazardou! O que é isso? Pra mim ter vindo aqui, eu não vim, fiquei só naquele lado lá, aqui ó, aqui é onde eu tava, né? Tem vários lugares aqui que era pra mim ver, eu não fui. Tá vendo? Dá pra vir tudo aqui, ó, minha experiência, parte, aqui ó. Ah, já foi, né? Já foi, já foi. Eu arregracei em todo mundo. Já deu uma sura nesse cara. Tá muito alto, tá testando aqui, hein, galera? Por isso que eu tô falando com o Grozzelli aqui. Certo, o perímetro está isolado. Tudo que temos que fazer é esperar a equipe de reconhecimento. Não sou estranho pra você? Tinha um problema lá embaixo, mas estamos nos preparando para uma ameaça aqui em cima. Parece o padrão. Se tem algo errado, nos precavemos para qualquer coisa. A gente também já cercou o tempo. Sei lá, cara. Sinto que saímos de um alerta laranja numa área conhecida para um alerta vermelho no lugar todo. A gente tá exagerando na reação, desde aquela tempestade. Será que os caras vão vir ali? Deviam enviar os diáconos com a equipe de reconhecimento. Acho que eu posso matar aquele cara ali, né? Tá escondido. Poderia, né? Eles eram bons homens. São. Eles são bons homens. Isso é ridículo. Alguém tá mentindo pra gente e podemos já ter tido baixas por conta disso. Se acalme. A equipe de reconhecimento resolve isso. O que acha que rolou lá embaixo? Estamos assegurando o lugar. Alguém acha que foram atacados. Pelo quê? Não tem nada lá embaixo. Tem certeza? Estávamos em busca de algo. Talvez tenham encontrado e não era o que pensávamos. O que acha que o sete é muito sensível, cara? Não pode nem respirar perto do negócio. Odeio esse lugar. Parece uma cidade fantasma. A parede caiu. Eles desceram demais. Tem várias explicações pra perder o contato. Acho que eu vou ter que matar esses caras mesmo. Não vai ter jeito não. Não tem pra onde eu passar aqui. Eles eram bons homens. São. Eles são bons homens. Tem que entrar ali naquela porta. Tem três caras aqui. Vai ter dois. Porque um eu vou matar com a flecha. Mas que droga. Vou pegar aquele lá primeiro, né? Vamos ver se eu consigo. Deve estar enlouquecendo. Agora ficou dois. Estou matando. Vai ficar um só. A parede caiu. Eles desceram demais. Tem várias explicações pra perder o contato. Pra onde ele foi? Reforços aqui seria uma boa. Vasculhem a área. Vamos acabar com isso. Homem abatido! Filhos da puta! Preciso descobrir o que está acontecendo. Sim. Vamos dar uma olhada por aí. Entendido, líder. Procurando. Droga! Ela está nos caçando! Pode ser ali. Observando. Nossa, rei. Queima a roupa. Tem que ter alguma coisa. Tem que cuidar disso. Não precisava. Carlos Henrique. Grande Mike. Passando pra dar um salve e um like. Opa, obrigado, Carlos Henrique. Valeu, cara. Bem-vindo aí. Valeu pela força, Carlos Henrique. Obrigado, Carlos. Ah, não. Ah. Ele mandou a Trindade isolar uma área de escavação debaixo de um poço de petróleo. Você vai conferir? É, vou ver o que encontraram. Rorque estava lá em Cozumel quando Domingues pegou o punhal. Eles devem ter descoberto uma maneira de entrar na cidade oculta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 os três igual eu acho que aqui três bagulho desse aqui nada será que os dois que está aceso lá que eu tenho que pô oi oi O que é? Outra porta? Deve ter mais coisa por trás disso. Vamos ver um negócio aqui, desse lado. Vamos ver. 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 O último número do pilar a esquerdo a esquerda é zero. lar da esquerda é zero, o último número, lar da esquerda é zero, ela falou o último número de virar à esquerda deve ser o zero o último número de virar à esquerda é zero, 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 é Tá, Jonah, qual é o número final de Shaqshell? Uma linha inclinada com dois pontos em cima. Sete, eu acho. Obrigada. Deixa eu ver no mapa de novo. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Então, busque o coração da serpente na montanha. Obrigada. Obrigada. Um, dois, quatro, seis. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, oi Abby. Achei um mural. Parece mostrar um tipo de jornada. Entrando pela boca do jaguar, segue a serpente até o olho de prata. No caminho tem uma aranha e uma águia que sobe em direção a um templo. Certo, eu não entendi a maior parte disso. Mas a boca do jaguar é por aqui atrás. Sério? Sério. Escultura de gato, dentes grandes. Ah, aqui, ele voltou. Laura, você tá bem? É, vou voltar. Ótimo. Acho que você vai gostar disso. Salve, Moselegg. Beleza? Eu não entendo. É quase como um crioulo. Moselegg está salvado. É isso aí, Moselegg. Tamo junto. Vim daí ao canal. Não consigo desfilar o dialeto. Deve estar faltando algo. Não consigo decifrar o significado. Night Booty, você é aqui? É, ele resolveu aparecer aqui também, cara. E aí, Jander? Scarparo, show, beleza? E aí, galera, Scarparo, canal da hora. Se a gente puder dar uma força lá, tamo junto. Tô meio desacursoado aqui, galera, por causa da qualidade da live, cara. Caiu já, voltei de novo. Vixi, meu Deus. Desfugado, sabe? Tô sem o headset. Tô com esse aqui do One aqui, que é... Tá legal, velho. Vamos mergulhar? Nossa. Nossa. Vamos lá. E aí, cara, é Jander, passou rapidinho, tá lindo, né, cara, Tomb Raider, também gostei pra caramba, tá achando top. Tô entendendo que lado que é pra ir, terminei todos, menos este, menos este, Jander. Termina ele, pô. Peguei de, peguei lá na, peguei na Game Pass, cara, de graça. Nossa, as pragas tão me matando, véi. Que praga é essa? Piranha? É louco. Piranha, bicho. Vai lá, não, 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 não. Dar um folha guardinha pra poder voltar lá. Umas piranhadas aqui, umas piranhadas. Vai que dá tempo Lara, vai que dá tempo. Vai, vai, vai. Vem, vou almoçar agorinha e volto. Beleza, Mouse. Vem, vou almoçar agorinha. Vem, vou almoçar agorinha. Vem, vou almoçar agorinha. Caminho dos mortos. Vem, vou almoçar agorinha. Vem, vou almoçar agorinha. Vem, vou almoçar agorinha. Vem, vou almoçar agorinha. Aqui é a equipe Omicron. Caímos numa emboscada. Acampamento, responda. Alguma coisa? Silencio, preciso ouvir. Acampamento, comando, alguém? Merda, merda, merda! 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 Anda, vamos! Espero que não sejamos os únicos sobreviventes. Ainda não consigo... Deus do céu! Elas estão aqui! Cadê você? Vem, vai! Desperar a vontade! Quando? O meu lugar! O meu lugar! Vamos lá! Vassilu! Vassilu! Que vacilu! Dei agora, hein? Tá bom! Merda! Perdi meu rádio no acidente! Nossa, a gente matou o cara lá, bicho. O que foi isso? O que foi isso? Cadê os reforços? Os reforços estão a caminho. Então mandei eles te apressarem, merda! Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma, se acalme. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram... garras... presas... Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram... Só gritando... Ossos... Acabou. Você tá a salvo. Estão por toda a parte. Tá melhor agora? Esse não é o nosso lugar. Tudo certo. Tudo certo. Ah... Eu pedi arma porque... Ainda consigo ver elas. Tá melhor agora? Eles não resistem! E aí... Não despede a ser com Deus! Eu mori um enfim! Ah... Que goinga! Ah, ah! Eu morri um jogo. Bom trabalho, Ninho Rio! Equipe Beta, os reforços estão a caminho. Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma, se acalma! Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram... Garras... Presas... Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram... Só gritando... Ossos... Acabou, você tá a salvo. Esse não é o nosso lugar. Eu não fui treinado para isso! Estão por toda a parte. Tá melhor agora? Ainda consigo ver elas. Tudo certo. Tá tudo bem. Sim. Tem algo errado. Espalhem-se! Armas em punho! Em movimento! Ah, odeio isso! Pode ser ali. Elva em contraia! Ah, não tem um negócio de... De lama, não, velho? Equipe Beta, os reforços estão a caminho. Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Ah! Calma, se acalma! Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram... Garras... Presas... Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram... Só gritando... Ossos... Acabou. Você tá a salvo. Ainda consigo ver elas. Tá melhor agora? Não. Tudo certo. Tá tudo bem. Não cheguem perto demais! Pessoal, cuidado! Aham. Caramba, tem muito caro aqui, velho. Rasgulhem a área. De cima a baixo. Entendido, líder. Tenho que olhar em todos os cantos. Não! Preciso procurar a luz. Já viro eu já. Troca! Troca! Deu! Obrigado! Não deve estar difícil essa fala. Osss... Osss... Equipe Beta, os reforços estão a caminho Pra trás, eu tô avisando Fique longe de mim, caralho Calma, se é calmo Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram garras, presas Isso ajuda muito Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram, só gritando, ossos Acabou, você tá assalto Se aquelas coisas forem só metade do que nos contaram Estão por toda parte Melhor agora? A gente já era, a gente já era Tudo certo Tá tudo bem Fique longe Fique longe de mim Fique longe de mim Tchau Fique longe de mim Fique longe de mim Sim... Nossa, morri demais já. Equipe Berta, os reforços estão a caminho. Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Nossa! Calma, se acalma! Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram... garras... presas... Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram... só gritando... ossos! Acabou, você tá a salto. A gente já era, a gente já era! Tudo certo, tá tudo bem. Se aquelas coisas forem só metade do que nos contaram... Esse não é o nosso lugar. Acabou. Você tá a salvo. Só precisamos esperar até os reforços chegarem. O que é isso? Tem algo muito errado. O que é isso? Tem algo muito errado. Tá afetando a cabeça deles. Onde? Mas que dinheiro? Preciso de ajuda aqui. Seu escorna fica raro. Perro. Não posso deixá-los me levar como os outros. Sobe aqui. Que saco essa parte. E aí, Rondi? Beleza, meu amigo? Like, cara. Boa tarde. Boa tarde, amigos do chat. Tamo junto sempre, Rondi. O meu é de número 11. Valeu, Rondi. Obrigado, cara. Desculpa aí não ter respondido antes, é que eu tava aqui empolgado. Equipe Beta, os reforços estão a caminho. Tô tentando achar um modo de passar essa fase, cara. Tá difícil. Calma, se acalmou. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram garras, presas. Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram só gritando ossos. Acabou. Você tá a salvo. A gente já era. A gente já era. Eu não fui treinado para isso. Deus. Tá melhor agora? Ainda consigo ver elas. Acabou. Você tá a salvo. Você não tem como impedir nada. Sabe disso, né? Vamos lá. E aí, eu vou ter mito aqui. Ah, assim. Putz aí. Ele explode, velho Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram garras, presas Isso ajuda muito Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram, só gritando ossos Acabou, você está a salvo Deus Eu não fui treinado para isso Só precisamos esperar até os reforços chegarem Que porra é essa? O pessoal já está na floresta há tempo demais Está afetando a cabeça deles É a parte dos canibais É, Ronde, apareceu uns bichos aí Maninho Ronde Apareceu uns bichos matando os cara E... Agora eu não consigo passar daqui, cara Eu não sei o que é ainda os bichos canibais Eu não sabia, não Calma, já calma Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram garras, presas Isso ajuda muito Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram, só gritando ossos Acabou, você está a salvo Estão por toda a parte Está melhor agora? Esse não é o nosso lugar Tudo certo, está tudo bem Acabou, você está a salvo Sim Espalhem-se, armas impunham Ainda conseguem usar? Ainda conseguem usar? merda ah, eu fui encontrado ah 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 dá cara dá é um amigo meu está jogando esse mesmo jogo e ele está nessa parte está se estressando muito mesmo mano, acabei de ver aqui Cuphead recebe data de lançamento no Nintendo Switch, ah é? aí sim hein Jander Equipe Beta, os reforços estão a caminho ô Jander, Ronde caramba ô Jander apareceu aí já foi tô meio até desnorteado Ronde nossa já é umas 10 é décima vez já que eu faço agora que eu descobri esse bagulho aqui então pode nos contar o que aconteceu tudo que eu vi foram garras e presas dele né então vou passar por aqui eu vou matar aqueles caras lá que eu preciso é passar lá ó ó consigo pegar os caras na surdina só precisamos esperar até os repostos chegarem primeiro eu vou tentar distrair o larga isso aqui Lara aqui larga aí então cadê eles beleza pegar isso aqui a garrafa pega a garrafa isso é doente esse elemento que tá aqui em cima o pessoal já tá na floresta há tempo demais tá afetando a cabeça deles ah odeio isso se a gente conseguir explodir esses caras aqui acho que é o a passagem tá ali a passagem tá ali Deus Deus ai ai não é essa a estratégia não é essa acabei de ver aqui copyright data de lançamento ah tá já falo já li é não é essa a estratégia também nossa já morri umas 30 vezes aqui os reforços estão a caminho pra trás eu tô avisando fique longe de mim caralho ah calma já calma pode nos contar o que aconteceu tudo que eu vi foram garras presas isso ajuda muito ei um pouco de consideração pode ser eles nos atacaram só gritando ossos acabou você tá a salvo Deus eu não fui treinado para isso eu vou colocar a garrafa olha lá eu vou colocar a garrafa olha lá eu vou colocar a garrafa olha lá eu vou colocar a garrafa esse não é o nosso lugar acabou você tá salvo pelo menos os cara não vem pra cá sim agora aquele cara ali em cima ali que é um grande problema cara matem tudo que se mexer não 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 mas que merda se mas encontra e ela cara ela está nos que entendi está eles ei afirmativo Que. Viva! Me dá cobertura, preciso me mover. Melhor investigado. Deja ela de novo. Ela deve estar morta. Ela tá enrascado, me dê cobertura. Fala de atirar, vamos ficar Ela se uniu Contato reestabelecido Chegada em instantes Acho que ela fugiu Angar à vista Estamos aqui, nos tem 60 segundos e entramos Acho que morreu todo mundo O que são essas criaturas? Você sempre gostou desse jogo, irmão? Sim, cara Desde o PS1 eu gosto, Rond Desde o 1, cara Depois eu peguei no Dreamcast E ele também Da hora Last Revelation Não sei se você lembra Last Revelation Acho que Eu tenho o Tomb Hider Meu Deus, cadavres por toda parte As criaturas os mataram Mas por quê? Jonah, Abby Ei, Lara Eu vi uma coisa A Trindade está sendo Caçada por alguma Criatura Se bilava e se movia muito rápido Lara Tá parecendo a lenda do Piscaco Olha lá O Rond Agora eles estão falando Ela está falando Não, eu sei o que vi Você está segura? É, eu já estou voltando Os bichos que estão atacando os outros aí A hora que esses bichos aparecerem Eu quero só ver Eu gosto, Rond Da hora, né, cara? Não tem espaço suficiente para isso Demorou, mas consegui passar aqueles caras, hein Quase que eu morri ainda Sem flecha Jajoo 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 Vamos lá. Vamos lá. Pente estendido. Cão oco. Um cão mais leve que causa menos travamento. Um peso no cano que ajuda a compensar o coice do tiro. Cano polido. Um cano polido que reduz o desvio dos tiros aumentando o dano. Beleza. Enquanto estiver em um galho use arma flecha para matar. O que mais tem aqui? O que mais tem aqui? Não tenho espaço suficiente para isso. Ezequiel, salve Ezequiel. Obrigado Ezequiel pelo joinha, cara. Valeu mesmo, hein? Vamos juntos sempre. É nóis. Aqui já é os colegas dela já, né? Parça. Tem alguma coisa que queira negociar? Oi. Viu algo de seu agrado? Comprar umas flechas, né? Caramba, cinco flechas dá 300 conto, cara. Aproveite. Deixa eu ver o que eu tenho para vender aqui. Foi um prazer negociar com você. Tá tudo bem? Acho que posso te ajudar. Não sei. Tá tudo bem? E aí Excelente escolha Aproveite Felipe Droide E aí Felipe Droide, beleza? Tudo bem Felipe? Cara, desculpa aí, caiu a live aquela hora lá, foi cruel, velho Tá indo direto essa live aí Excelente escolha Um bom negócio pra nós dois Aproveite Excelente escolha Agora vamos comprar Cada flecha 60 pau Vou comprar logo um mil conto desse negócio Que se lasque Aproveite Colete de nove passos largo Mano, viu que o fim do meu canal Que é o fim do meu canal Acabou Casal Fuzuê Boa tarde, Casal Fuzuê Bem-vinda Não, Felipe Droide Acabou o canal? Por que que acabou Tô sempre pronto pra um bom negócio Como vai você? Viu algo de seu agrado? Excelente escolha Foi um prazer negociar com você Tenho itens pra negócio Se é o que deseja Desculpe-me Jona? Estamos aqui embaixo Ei Já esteve lá embaixo? Estávamos esperando O que acha que vamos encontrar? O mural mostrava uma série de provações Acho que sei outro jeito de atravessar Certo, eu vou na frente Te vejo do outro lado Quem que é o maldito Que tá vindo aqui? Galera, não esque... É Obrigado por comparecer aí Canal Fuzuê Tamo junto Bosta vem no canal Esses haters Malditos Bosta vem no canal Vixi Lara Cê é doida Rapaz do céu Rapaz do céu O populador Cê é doida Rapaz Prazer A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 every onura. Vamos lá. Vamos lá. Vem lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lara Croft, querida Lara Croft, Mike. Tá empacada aqui, cara. Não consigo passar essa parte. Ó, é pra ir lá, mas como? Tem, tem saída aqui. Pra cá não vai. Sobe. Tá empacada. 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 E aí E aí Chegou uma paradinha pra mim do ML lá Estou adorando o Mario Odyssey Ah, é legal mesmo, cara Não tem nenhuma dica pra mim Quem sabe pra mim em algum lugar Não tem nada Nada, nada Ah, é legal mesmo E aí Vou tentar voltar a fase Porque com certeza não é Não é ali Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada